Se você é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais vídeo de Anime Last Stand no canal É, é gente, Anime Last Stand, que update com um novo evento de... Ó, novo evento Halloween E um feliz Halloween pra todos aí, pra quem não... Pra quem gosta muito do Halloween, um feliz Halloween E aí, temos a atualização, Spoke Evento mais Clan Wars Que é um novo evento incrível aí, mais Clan Wars Então, dois novos Limited Units, né? Dois novos personagens Dois novos Limited Units, Evo Novo Craft Recipes Também o Munch, Justus, Goodly Quest Real Disjustment, que inglês sensacional Novos Pokespinway Novo Halloween Game Mode, Portal Novo evento, Cápsula, 4 novas skins Novas rides de dificuldade Que você pode escolher a nova dificuldade aí Info Castell, Novo evento Shopping Novo Essência, Novas Cápsulas Novos Clans War System, Novo Blesses Clans Adicionado Back Meshat Adicionado Back Meshat Adicionado Novos Itens Novos K-Sistema Novo Game Mode Dois novos Limited Budless Então, QOL Ao Mods Scala e Rebalancement Como vocês sabem O jogo do Anime Leste É muito fácil Você usar os códigos Os códigos são 500.000 visits Você vai ganhar 25 rerolls Spoke Spoke Ponto de exclamação Aí 50 Cade Drácula Tem outros códigos, gente Não são só esses códigos Que tá aí, beleza? Vocês estão vendo só 4 Drácula Ponto de exclamação E ponto de interrogação 5 Mythical Shards E CLAR Clam Wars Você vai ganhar 500 euros 100 KD E 10 Rerolls Muitos Rerolls Aí pra vocês Escolherem as melhores passivas Do jogo, beleza? Então vamos aqui Fechar aqui o jogo Vamos clicar aqui Pronto 34.665 Gemas Vamos clicar em Colocar os códigos Aí pra vocês, beleza? Vamos colocar os códigos Coloca o código aí 500.000 visits Ó, tá vendo que esse código Aí tem que colocar O ponto de exclamação Sempre 500.000 visits Vai ganhar 50.000 Rerolls Então coloca aí 500.000 visits Maiúsculo Tá vendo? É M. Visites Você vai ganhar Ponto de exclamação 500.000 visits Ponto de exclamação 50.000 Rerolls Galerinha Então vamos ver Sobre essa Singular Rage Né? Olha só gente Como o jogo está Está muito lindo Infinite Castle Já vou tirar uma print Aqui Muito linda Porque agora O evento Halloween Está funcionando Perfeitamente O evento Que tem novas coisas Incríveis Tem aí Ó Então Já vamos comprar A sua Simplesmente A sua fantasia E vamos partir Pro É Vamos partir aqui Rapidamente Pro evento Halloween Do anime Anime Leste Stand Tá vendo Que tem Teias de aranhas Tem muita coisa Incrível Beleza Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês Coloca aí O código Spoke Olha de novo O código Mais um código Spoke Spoke Ponto Spoke E Você vai ganhar Mais 50 Cades Agora eu estou Com Simplesmente 50 Cades Vamos clicar Aqui Na hora que você Colocar Spoke Sp Sp Tudo Minúsculo É Só tem a letra S Maiúscula Porque se a vez Não pode funcionar Se você tem Muitos jogos Que é assim Colocou Spoke Vou mais um código Lembrando gente Vamos clicar Aqui Tá vendo Aqui Teleport Vamos Para ver Se é aqui Que você gira Ó Tá vendo Aqui Mythical Bui Ultimate Banner Que você gira Com Aqui Vamos ver Celestial Banner Você gira Com gemas Que tem A King Per Dragon A Shark Ninja E o Shark Ninja E o Dark Capitão Que eu já tenho Então vamos Vamos tentar Aqui girar Completo São 3 Time Anne Banner Shark Ninja Shark Ninja Eu não tinha Logicamente Na gente Shark Ninja Não tinha Mas aí O Pit Call Mythical Pitch Com certeza Como vocês viram Pegar o Meat Shark Ninja Cadê O Meat Mythical É fácil Gente Silencial Que é Meio difícil Pegar Cadê Shark Ninja Cadê Shark Ninja Cadê Você Black Oldman Meu Deus Impossível Chef Ninja Cadê Shark Ninja Tudo Mythica Aqui Que eu tenho Gente Olha O Tão De Mythica É Porque Eu deixei De Jogar Vários Jogos Aí Tá Vendo É O Jimmy Cadê Shark Ninja Que eu peguei Cadê Aliens Ah sim Ah vamos Mostrar aqui Dá pra vocês Colocou os códigos Spoke Mais um código Vamos colocar Mais um código Coloca o código Drácula Drácula Ponto de exclamação E ponto de interrogação Esclame Code Itens Sucessivos Então eu não sei O que eu exatamente Ganhei Mas coloca aí Do jeito que tá Na tela do seu celular Seu tablet Do seu pc Aí tá dizendo Que eu ganhei Itens Que é 5 Shards Tá dizendo Raro Spirit Shards 5 Shards Chard Mítico Aí 1 10 Shards Show Six É 22 E Start Curso Curso Fiz 16 Witch Ball Mas eu ganhei 15 Shards Aí Como vocês Veram Mítico Então Coloca aí Este código aí vamos colocar mais código drácula pode ser uma série pode interrogação colocar e claus será que a gente sem que diz 10 erros e se você vai ao evento shopping também há o evento réu tá vendo você pode exprimir grátis né homens 150 tema que o evento é o que tem como falei pra vocês 200 aí geos né não disse que sem agora só tem 50 lá gente se vamos lá e até conseguir sem item não é 5 mitical espírito charge ok o evento réu e o evento shopping o evento shopping você precisa de muito mais muito aí pra comprar a halloween cápsula vamos comprar com 50 é cápsula comprei 50 acabou meu deus com os que eu gastei lá no giro mas aí vamos ver itens cadê a cápsula cadê a cápsula a loja casa vamos usar start pro halloween cápsula meu deus que top tem que aparecer em recente né galerinha tem que aparecer em recente aqui o bot black goldman flame e da king do com chefe witch patrocínio crime são comandos e cannes e king drácula é tanque choveu aqui lisonista gêneros estrange sorris mr king de 15 que inglês sensacional witch king é lo de ué water king então vamos lá mais um código então expira em breve esse código que é bom você colocar logo é quase já inspirou né podcast felas não tá trazendo código só os códigos estão funcionando é colocar o código voz estúdio 4 life voz estúdio 4 life vamos colocar mais um código é esses códigos escorrentes vai funcionar coloca aí num servidor privado beleza podcast code boy expôndo exclamação então gente ó como eu falei pra vocês códigos estão funcionando perfeitamente beleza e aí se gostaram da atualização se gostar aí desse evento desse evento aí esses eventos aí é esse pouco mais com uma aos dos novos limited units evo que no caso você consegue pegando aí no evento de réu né nesse evento aqui você pode adicionar você pode pegar por aqui ó tá vendo é achei rus que é 1425 é que eu pego e compra tem também como vocês comprar a cama mágica 3.000 2.500 vai fazendo no evento beleza então é esse é o evento então vai participando do evento vai tentar pegar no sumo também a o xf xf rote que eu peguei para vocês aí como vocês viram aí que eu peguei eu só coloco aqui xf rote eu já tinha então no caso eu não preciso pegar então assim que aparecer personal de novo tem rio o estado técnico e muita coisa incrível aí um jogo para você tá passando atrás deixa lá e compartilha se se inscreve no canal ativo sininho para mais vídeo aí de milha estande e valeu